Pois é, gente, o Tigre da Porto da Pedra aí, ó. Ontem, quando eu cheguei no desfile das escolas de samba, eu perdi o comecinho da Porto da Pedra, que foi a primeira escola do domingo, né? E é exatamente o Tigre. Deixa eu contar uma história pra vocês. Uma das primeiras escolas que eu vi foi a Porto da Pedra, que é de São Gonçalo. E agora ela vive passeando ali pelo acesso, às vezes ela volta pro especial, mas ela é uma escola bem bacana pra mim, assim. Ela é lá de São Gonçalo. E, ó, o Tigre, que eu não vi na Sapucaí, mas agora eu tô vendo aqui, é muito bonito, ó. E as outras alegorias e a Central do Brasil, que essa hora tá até meio perigosa. Eu vou até parar de fazer filmagem aqui, ó. Tá certo, gente, Porto da Pedra, que é as outras alegorias. Fazer as últimas filmagens aqui, que eu tô com medo, de verdade mesmo. Tchau, tchau.